E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta a Endless Legend e a gente vai continuar o nosso jogo. Eu só queria mostrar para vocês de perto o tanto que a cidade do... o tanto que a arte desse jogo é muito bonita. Então vocês podem ver aqui a minha cidade de Aberiã, é a expansão que eu estou construindo aqui, que é um museu, se não me engano chama museu... é museu de Auriga e aqui é uma expansão da minha cidade, é uma tipo um distrito a mais, um bairro a mais aqui que a gente está construindo. Além disso tem esse pilar aqui que está flutuando, que está nos dando mais... é engraçado que ele está preso numa pedra aqui para ele não voar, parece, que está nos dando mais ciência nesses tiles aqui. Ok, então afastando um pouquinho... No último episódio a gente ficou de construir a cidade aqui nessa região de Angrim. Eu acho que vou construir essa cidade aqui ou aqui para poder aproveitar esses dois... essas duas anomalias aqui. eu posso ativar um booster de ouro ou de vinho. O ouro vai me dar menos 50% de manutenção na cidade e mais 5 de aprovação e o vinho vai me dar mais 30 de aprovação nas cidades. A aprovação é uma coisa interessante porque quando aumenta a aprovação da cidade eu ganho bônus. Então aqui a gente está em 50% porque a gente está ganhando 60 de aprovação e ele está perdendo 10 por causa que a gente expandiu. No caso eu iria para 80% aqui e isso me daria mais bônus de produção, de comida e tudo mais. Se eu for para outra cidade que... eu espero que clique aqui... isso. Então aqui também tem 50% e 10% por causa da expansão que eu estou construindo e já estou ganhando a penalidade. Isso é engraçado. Mas tudo bem. Eu também iria para 20% e aí aumentaria um pouco os efeitos dessa cidade. Outra forma de aumentar os efeitos bons numa cidade é pesquisando e construindo nas cidades os itens que tem esse ícone aqui de um joinha. Então vocês podem ver que desse lado aqui é só aqui. Normalmente é aqui embaixo, mas vai que tem outro lugar também. Aqui a gente tem o mercado central e só. E aqui a gente tem o sistema de esgoto. Depois que eu construí a Imperial Highway, vamos ver se a gente compra... compra não, né? Pesquisa o mercado central. É, o mercado central... o sistema de esgoto e depois o mercado central para a gente aumentar a felicidade das nossas cidades. Isso vai permitir que a gente produza mais por turno. Agora, em relação aos boosters, deixa eu dar uma olhada aqui e ver se talvez seja interessante a gente ativar o booster de ouro, porque a gente está perdendo um pouco de ouro por turno, um pouco de pó por turno. Deixa eu dar uma olhada. Tem como eu... não. Eu queria ver cada cidade. Eu vou ter que clicar aqui. Então, essa cidade aqui está perdendo 34.3... não, 13% de City Upkeep. Diminuiria quanto? Se eu colocar o ouro aqui como meu recurso? 50% de City Upkeep. Ok. Então, eu teria... não é aqui que eu quero, é aqui. Eu teria mais 6 aqui e mais 5 aqui. Então, eu ganharia 11 de ouro enquanto aquele booster estiver ativado. Eu vou ativar ele porque, basicamente, a gente está deixando ele ao léu aí. Sim. Ok. Então, eu ativei. Agora, as minhas cidades têm mais 5 de aprovação. Não é muita coisa, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu posso ver agora que minha cidade está... 55, o que significa que ela está ainda contente. Se eu aumentar um pouco mais, ela vai dar mais bônus aí de produção para mim. E agora, eu estou fazendo 1 de ouro, em vez de perder 10 por turno. Outra coisa legal, boa de se fazer... Calma, calma. Uma quest nova, por causa de uma nova... Espera aí. Isso aqui é uma quest... uau! Tá, uma quest que as facções menores estão meio loucas. Eu tenho que pacificar... Uau! Eu tenho que pacificar todos os vilarejos Delvers na região de Aldurã. Essa região está onde? Aldurã. Andurã. Nossa, lá em cima? Caramba! Eu não vou ter como competir por isso. Talvez eu vou perder essa quest aí. Pelo que eu entendi, essa quest é uma quest que dá... é cooperativa. A gente pode... A gente tem que contribuir em conjunto. Interessante. Legal. Tá, vamos continuar seguindo aqui, porque eu virei o turno. Sim. Vamos dar uma olhada aqui. Onde que eu já posso construir essa cidade? Aqui eu teria 9 e 14. E aqui eu teria 14 e 8. Além de 8 de produção. Ou 8 de ciência, 2 de ouro e 10 de aprovação. Nossa, aqui parece ser bem melhor, né? E aí, quem sabe, eu expanda para cá depois. 14 de comida, 8 de... 8 de... 8 de produção. É, com certeza eu vou construir minha cidade aqui no próximo turno. Ok. Próxima... Próxima unidade. Tá aqui. Vamos vir nessas ruínas aqui. Só dar uma olhada nelas. E aí, depois eu volto. 10 de titânio. Ótimo. Depois eu volto correndo para cá. Porque eu quero pacificar esse vilarejo aqui. E depois a gente vai subir para ver se a gente ajuda a pacificar aqueles outros vilarejos lá em cima. O que é isso aqui? Um evento aleatório. A praga atingiu os vilarejos naquela região lá em cima. E... Ok. Tá acontecendo algo ruim. A gente tem que parar isso. E eu quero pedir desculpa pela minha voz. Minha voz tá meio rouca. Eu dei muita aula hoje. E falei muito na gravação de ontem. Ok. A gente terminou o Imperial Highway. Eu posso construir a Imperial Right-of-Way aqui. Nossa, é oito turnos para construir isso? Caramba. Sem falar que... Eu também queria crescer nessa cidade. Tá, deixa eu trazer você. Não, você continua aí. Porque a gente vai precisar bastante de influência para poder... Escolher o nosso plano do Império. Isso aqui vai mudar apenas dois turnos e vai tirar dois turnos de Museu de Auríquia. Então, vamos deixar aqui mesmo. E... Calma. A gente pode construir uma... Ah, a gente pode construir o Watchtowers aqui. Que aumenta a visão do nosso Império. Então, essas cabaninhas servem para isso. Para a gente aumentar a visão do nosso Império. Ok. Você pode continuar no jeito que você está e você também já pode até construir a cidade aqui. Não vou esperar você virar o turno, não. Ok. Como agora a gente tem três cidades... Ixi, eu acho que... Será que eu cometi o mesmo meio? Faltam dois turnos para o... Para o plano do Império acontecer. Cadê você? Você vai chegar aqui em três turnos, né? Seria melhor eu ter esperado um pouquinho mais como... Aquele primeiro erro foi para aprender e dessa vez eu devia ter prestado mais atenção. Como agora eu tenho três cidades, o nosso plano do Império vai custar 60 para a gente expandir em qualquer região. Então, para manter o que a gente está agora, a gente gastaria 180, coisa que eu definitivamente não vou fazer. Eu poderia fazer era criar uma outra... Um outro... Uma outra unidade aqui, já que a gente tem o bônus pelos próximos turnos. Você pode entrar na cidade para economizar um pouco a sua manutenção. E eu esqueci de selecionar o que a gente vai produzir aqui, Young Green. Vocês viram que ele dá um pop-up quando você esquece de deixar uma cidade em produção ou quando você esquece de selecionar uma pesquisa. Isso é muito interessante porque você não fica largado ao léu. Vamos pegar... Eu já tenho Glass Steel. Vamos pegar a City Storage. Dez turnos, uau! Você pode ficar aqui, obrigado. Sete turnos. E eu quero crescer mais rápido. Se eu colocar você aqui, dois turnos, é melhor. Tá, então vamos terminar o turno. E a gente... Eu já quero pacificar isso aqui. A gente compartilha de uma fronteira. E eu espero que você seja um bom vizinho do seu lado. Será que a gente já pode pedir paz? Não. Infelizmente, preocupado. Eu queria saber como que a gente faz para poder mandar um convite de paz. Porque a gente precisa... Nossa, seria muito legal se a gente tivesse isso aqui, né? Você pode ver a trine through the diplomacy screen. Porque a diplomacia está aqui. Não. Está aqui. E eu posso... Poderia... O que é isso? Ah, a gente pode ver em relação a esse império. Bacana. Ok. Eu poderia trazê-lo aqui para paz. Ok. Mas eu não sei como. Não sei se o problema é... É que eu não mandei alguma coisa certa aqui. Ou se a gente está faltando algum tipo de tecnologia. É... Tá. O que eu sei é que... Eu poderia mandar outro... Outro elogio para eles. Mas eu não sei se isso vai... Facilitar alguma coisa. Eles estão preocupados. Enfim. Ok. Eu não sei exatamente como funciona isso. Então, eu não vou conseguir fazer essa paz aí no próximo turno. O que vai acontecer no próximo turno é eu escolher meu... Meu plano do império. E em questão de pontuação, vocês podem ver que eu estou na frente. Nossa, eu estou em primeiro. Que legal. Ok. Eu, infelizmente, não consegui terminar essa quest. Mas a minha cidade aqui... Uou! Um vilarejo ou um inimigo começou a aterrorizar um vilarejo aqui. Vamos tirar nosso exército aqui de dentro. Trazer eles aqui para baixo. Para dar uma olhada e ver se a gente consegue atacar esses dois aqui. É... Pelo jeito, eu não consigo atacar. Quer dizer, eu até consigo atacar, mas não vou conseguir vencer eles. Porque eles são muito fortes. Infantarias de nível 2. Eu vou ter que recuar. Quando você recua, você automaticamente perde metade da vida dos seus personagens. O problema é que no próximo turno eles vão atacar de novo aqui. Eu acho. Tá. Angrim cresceu para 2 de população. A gente pode pegar o Seed Storage aqui em 4 turnos. Beleza. O Império... O... Plano do Império. Vamos ver o que a gente pega. Lembrando que agora a gente tem a opção de ir para o segundo nível aqui. E conseguir um bônus a mais em uma das áreas. E não pegar muito grande. Assim, uma área muito grande. Reduzir o custo de produção de prédios não é uma coisa má. Ah, não. Já que eu estou com bastante cidades novas. Vamos pegar aqui 180. Eu vou gastar 180 para fazer isso. Eu vou ganhar ciência nas cidades. Também vou ganhar uma redução do custo de produção nas minhas cidades. Estudo a partir do próximo turno. Estou ansioso por isso. Vem aqui. Converse com eles. Parlei. Vinte Titânia. Agora a gente pacificou uma Minor Faction aqui. E agora a gente pode assimilar eles no meu Império. Detalhe. Eu só posso assimilar uma... Uma... Um Império... Ou um Império não. Uma região... Qual é o nome disso aqui? Uma Minor Faction. Uma facção menor. Por vez no meu Império. Para eu liberar um outro slot aqui de assimilação. Eu precisaria de ter pesquisado... É... Você? Ah, olha aqui. Eu precisaria pesquisar isso aqui para poder propor o tratado de paz. Não sabia disso. Aqui. Eu preciso pesquisar essa tecnologia para poder liberar mais um slot de assimilação no meu Império. É... E depois aqui eu teria outra... Não. Só lá no nível 4 eu teria outro slot de assimilação. Então eu só posso assimilar por enquanto um vilarejo ao mesmo tempo. Um vilarejo por vez, deveria dizer assim. E... Bom, eu posso escolher entre eles. Esse aqui me dá a construção do Centauro e eu tenho 5% de comida por vilarejo pacificado. Como eu só tenho um vilarejo pacificado, eu só vou ganhar 5% de comida. Agora o Sisters of Mercy, eu teria 5% de regeneração de saúde por vilarejo pacificado. Como eu tenho 3 vilarejos, se eu fizer isso eu teria 15% de regeneração de vida por turno. Por enquanto eu vou deixar os boas mesmo. É... Depois a gente vê o que faz. Mas... A gente já pacificou um vilarejo aqui. E... Agora... Eu vou subir isso aqui para 2, provavelmente no próximo turno. Você já pode... Eu estou pensando em trazer meu herói para cá. Ah não, assim que eu desassign ele, eu preciso... Esperar alguns turnos. Porque ele vai voltar para a academia. E... Ah, eu já posso colocar ele aqui? Ah, eu posso colocar ele aqui. De todo jeito é só quando eu mudo para as cidades que eu tenho que esperar alguns turnos. Ok, então meu herói está aqui. Provavelmente eu vou ser atacado aqui no próximo turno. Então eu vou virar o turno e já clicar aqui rapidão. Para evitar esse ataque. Desse inimigo aqui. O que mais? Você... Pode vir para a nossa cidade... Para a nossa capital. Eventualmente você chega lá. E vamos terminar o turno. Já ficar com você selecionado. E já clicar aqui. Assim que a gente puder. Para evitar o ataque desse indivíduo aqui. Ah, ok. Então agora ele saiu dali. E partiu para essa cidade para... Para atacar esse vilarejo aqui. Infelizmente eu ainda não consigo matá-lo. Mesmo com a minha milícia. Uau, esse exército vai ser chato. Bom, a gente vai ter que lutar de qualquer forma. Vamos colocar aqui em defensivo. E... Colocar no manual. Vamos lá. Provavelmente eu perca o meu herói. Ué, eu tinha que ter três unidades aqui, não? Ah, uma está aqui. Tá. Ah, tem um detalhe. Quando a gente tem uma unidade dentro da cidade... Essa unidade não perde vida... Primeiro eles têm que destruir os pontos de vida da muralha e da cidade... Para depois atacarem... É... Eu... Propriamente dito. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no nosso herói. Como que ele é em batalha. Ele tem ataque 57 e dano de 57. Então ele causa muito dano. O ataque dele é maior... Não, não é maior que a defesa desses indivíduos. Inclusive eu fiquei de pesquisar... Como que faz essa conta aqui de ataque e defesa. Mas... Não pesquisei, infelizmente. Ok. Além disso, ele tem um alcance de 3. Bacana. Ele pode atacar à distância. Certo? E ele volta à vida se pelo menos uma unidade do meu lado... Volta... É... Sobreviver à batalha. Ok. E ele ainda está dando bônus de... Dano para o meu ataque. Mais 75% de ataque numa unidade amigável. Por 2 turnos. Então vale a pena, talvez... Eu... Qual que é o seu ataque? Dano é 45, ataque 56. Ataque 58. Talvez vale a pena eu aumentar o ataque dessa unidade aqui. Já no primeiro turno. Para eles causarem um pouco mais de dano. Você... É... Dá o bônus nesse indivíduo. Você vai atacar aqui. E vou... Na verdade... É, pode atacar aqui mesmo. E você... Por que que vocês estão... Vocês estão tentando fugir? É isso? Você tenta andar para cá. E você vai atacar este indivíduo aqui. Nossa, 75% de chance de dar só 23 de dano. Então aquilo ali embaixo deve ser a... Os... O ataque menos a defesa. Alguma coisa assim. Por exemplo, aqui também só 75% de dano. Eu vou aumentar meu ataque com você. Mas não vai ser muita coisa não. Vamos terminar o turno aqui. Vamos virar o turno e torcer. Para que o melhor aconteça. Você ataca a distância, né? Isso. Uau! E ainda causou dano aqui atrás. Ok. Você vai aumentar o ataque deste indivíduo. 92%. Uau! Tá, ele perdeu 32. E meu indivíduo aqui perdeu só 60 de dano. Agora vamos ver se a minha... Se o que eu li está certo. Ele vai... Não vai causar dano. Não vai causar dano sim. Caramba. Ok. Vamos todo mundo atacar esse cara. Eu sei que não vai dar muito... Não vai servir nada. Porque... Caramba, velho. Agora ele ainda está na... Dentro da cidade. Ai, por que você recebeu zero de dano? Tá, tem como eu recuar com você? Porque eu tenho a impressão de que eu vou perder... Meus heróis. Meu herói. Se eu clicar aqui, eu saio da batalha por enquanto? Ah, eu posso? Não, não posso não. Ou eu posso? Posso. Que incrível. Posso selecionar outra coisa durante a batalha que está acontecendo. Pearl Street vai terminar em um turno de qualquer forma. Então, com todo mundo que trabalha aí para o crescimento. Vamos ver essa batalha aqui. Agora você... Eu poderia recuar para cá e atacar a distância. Eu não sei se... Bom, vamos lá. Vamos testar. Porque essa unidade aqui, ela está... Ela está mais lenta. Então, se ele só conseguir... Uou, ele ataca a distância. Não, eu que ataquei primeiro. Beleza, eu consegui tirar eles daí. Talvez eu consiga ficar sambando. Você pode recuar. E atacar. Eu espero que... Tem como eu recuar e depois atacar aqui? Não. Então, recua aqui e vamos atacar. Vamos ver se você ataca automaticamente. Talvez dê para a gente ficar fugindo. Dá um passo para trás, foge. E aí eles andam um passo para frente também. Eu acho que vai dar certo a gente ficar fazendo isso, hein? Porque o alcance dessa unidade aqui é muito alto. Ok, você passa para cá e vamos ver se... Um, dois, três, você vai conseguir atacar. Gente, vai ser meio longo isso aqui, eu acho, hein? E infelizmente não tem como apressar o ataque de forma nenhuma. Apressar esse turno. Ainda mais se eles ficarem sambando do jeito que eles estão sambando. Ok, próxima. Movimento. Mais um movimento para cá e depois ataca. Sempre desse jeito. Eu acho que inevitavelmente eu vou ficar encurralado. Uou, zero? Sério? Inevitavelmente eu vou ficar encurralado. Uou, acabou o turno. Acabou o ataque. Ahá! Então, eu não sabia que se a gente ficasse enrolando dava... dava empate. Muito bom. Deixa eu ver aqui a minha cidade, se eu puder colocar um herói nela. Eu acho que eu não posso porque essa cidade está sendo bloqueada. Onde eu vejo isso? Tem uma questão da cidade estar bloqueada por uma unidade inimiga. Bom, tem que ver isso direitinho depois. Vamos ver se a gente cria uns até xealot ou até os mors. Ah, sim, o warlock. Eu fiquei também do último turno de dar uma olhada nas minhas unidades e criar uma nova unidade usando esse sistema de criação aqui, que é muito legal. Primeiro, deixa eu dar uma olhada no meu herói. A gente ganhou uma... De uma quest, a gente ganhou isso aqui. Droga, a gente precisa de 18 daquele ícone ali, que eu não sei o que é. Eu acho que é tipo Titanic Last Hill, mas por uma era avançada. Então, eu não posso equipar isso agora. Mas eu posso editar aqui meu até xealot. E... O ranged. Tá, eu posso aumentar o dano dele e a vida dele. Por exemplo, colocando uma armadura. Eu aumento a vida de 60 para 88. O problema é que eu aumento o custo de produção dessa unidade também. E, além disso, eu quero aumentar... Por exemplo, isso aqui faz o quê? Movimento melhorado. Isso aqui, visão melhorada. Isso aqui aumenta também a vida e... É, vamos deixar do jeito que está. 150 de produção é bastante. Principalmente se comparado com o que a gente tinha antes, que era 114. Não aumentou muito, não. Vamos ficar do jeito que está, está bom. Então, a gente clica aqui, aplica. Então, agora, quando a gente criar um até xealot, vocês podem ver que até xealot 2, ele vai custar 150 em vez de custar 120, né? Pouco, mas vai ter mais vida e mais ataque. Então, acho que eu vou fazer a mesma coisa com o meu Telsem Warlock. Vamos aumentar aqui o ataque dele. O ataque e o dano. Isso aqui está dando o quê? 12 de ataque e 10 de dano. Isso aqui daria 18 de ataque e 18 de dano. Além de o Sweepstripe Back 3, aumentou um pouquinho a produção dele. Vamos aumentar a vida dele também. Não custa nada. Quer dizer, custa. Mas vocês entenderam o que eu disse. E vamos aplicar, vamos deixar ele do jeito que está. Meu Settler, tem como eu editar ele também? Colocar mais vida. Ah, ele pode atacar. Que bacana. Enfim, ok. Você pode ir para a cidade do jeito que está mesmo. E... E aí, vai mover ou não? Vai. Ok. E aqui, provavelmente, eu vou receber um ataque de novo. Ok, a gente terminou o Burrow Street aqui. Eles atacaram de novo o meu exército. Minha cidade. Lembrando que eu sempre tenho uma milícia, milícia, para poder... Eu repetir, porque eu não tenho certeza que se fala milícia. Mas é, uma tropa de guarda da cidade. Não tem nenhum exército principal aqui. Mas vamos lutar. Eu posso recuar, perdendo 50% de sangue. Mas eu prefiro lutar e fazer aquela tática de ficar... De ficar fugindo aí. Fica para cá. Na verdade, pode ficar aqui já. Porque daqui você já ataca. Ok. Você pode ficar aí já. Isso. E atacar. Você eventualmente fica aí. Ótimo. Fica aí e ataca. Pô, por que você não atacou? Hum. Ok. Você recua. Você pode dar um passo para... É, fica aí mesmo. Recua e ataca, se possível. Ah, você decidiu... Em vez de atacar ele, você decidiu dar um bônus de defesa para o nosso amigo. Defesa não, de ataque. Uau! Causou zero de dano. Isso é raríssimo. Foi 6%, eu acho, de chance. De isso acontecer. Recua para cá. E faz a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa assim, né? Contando que dê para você atacar esse indivíduo em vez de... É, agora a gente perdeu vida. Vamos lá. Ataca ele em vez de dar bônus para esse. Isso. Perde 28 de vida de novo. Ah, pelo menos deixou ele lento. Recua para cá. Recua não. Avança para cá e faz a mesma coisa. Você pode entrar na cidade. Eu espero que você tenha um pouquinho de defesa, de bônus de defesa. Não, não tem. Pelo menos você tem 5 de vida e não morreu automaticamente. Você vem e ataca isso. Tira seus 28, 29, por favor. Zero de novo. A gente vai ter que enrolar até... Até empatar o jogo de novo. Ok, você ataca e vamos lá. Por favor, não morra. Morreu. Mas pelo menos tirou 20 de vida. Eu espero que você cause dano a ele dessa vez. Provavelmente eu vou ter que comprar pelo menos uma unidade para ajudar isso aqui. Para ajudar essa bagunça aí. Ok. Você pode... Só falta um turno. Vem para... Não, vem para cá e... Beleza. E aí você já pode atacar mesmo. Eu podia ter feito hereditado você para ficar um pouco mais forte com o ataque e o dano também. Para a gente causar um pouquinho mais de dano com a nossa heroína. Eu acho que é uma mulher, né? Tenho certeza. É a Zarka Atinu. Ok. Dismiss. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos heróis. Eu poderia, por exemplo... Missing resource. Ok. Throw obsolete. Não. Eu poderia, por exemplo, colocar isso aqui. Não improve movement. Isso aqui faz o quê? Doze de ataque, seis de defesa e quatro de dano. Doze de ataque, doze de iniciativa, cinco de vida e oito de dano. É. O ruim é que para equipar o herói a gente precisa apenas de ouro. O ruim não, né? A gente pelo menos não precisa comprar nada nem nada. Bom, a gente gastou um pouquinho de ouro aí. Aqui, eu poderia fazer um centauro. O problema do centauro é que a cavalaria e aqueles monstros ali são próprios para matar a cavalaria. Eles são infantaria. Não, eles não são não. Eles são apenas infantaria. Então, beleza. Então, vamos criar aqui uma cavalaria. Um centauro. Eu posso comprar um 345 de ouro. Isso é muito. Muito mesmo. Se eu fizer isso... Ainda assim vai demorar cinco turnos. Se eu fizer isso, é dez turnos de vocês trabalhando. Tá, eu não vou fazer isso não. Vou esperar pelo menos mais um turno. Vou deixar o centauro aí sendo trabalhado. Aqui tem um centauro. Eu poderia mover ele e ir andando com ele até lá em cima, mas isso vai demorar demais. Vou deixar o museu de Auriga sendo construído aqui. Infelizmente, isso aqui não vai mudar muita coisa, mas... Mas vamos deixar do jeito que está mesmo. Certo. Vocês continuem andando. E a gente ganhou um pouquinho de... experiência aqui nessa unidade. Que vai ser melhor, porque a gente vai causar um pouco mais de dano depois. A gente está sendo... Tem outro filarejo sendo atacado aqui. Dessa vez por três justiceiras. As justiceiras são bem mais fáceis de lidar. Eu vou só reorganizar aqui minhas pessoas para a gente atacar essas justiceiras juntos. Não. Isso. Ok. Eu vou minimizar esse ataque. Vou guardar esse ataque para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Endless Legend. Se tiver alguma dica, alguma sugestão aí, deixe aí no comentário. E fiquem ligados para o próximo episódio. Vejo vocês, galera, no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL